Fala, campaninha caudal! E tamo de volta com o nosso dinossauro rex da massa, mano! Ó o bichão aqui, grandão, todo musculoso. Eu tô dando uma migradinha, tava lá no oasis, agora eu tô vindo pra cá pra direção da montanha dos tracks. Quando eu tava vindo, eu escutei gritinho de herrera-sauro pra cá, mano. Que bem estarecedor, de desespero, não sei porquê. Tô andando aqui procurando o dinossauro pro nosso dinossauro rex se alimentar. Olha ali, tem uma coisinha bem ali se mexendo na cabeça, ó. Ó, tá vindo pra cá. Ih, maluco, é um herreiro, né? Tá parecendo ser uma herreirinha, mano. É laranjinha? Eu acho que é uma herreira mesmo. Aí, tá deitadinho. Ô meu Deus do céu. Ó, levantou. Ih, maluco, ficou preocupado comigo. Olha, tem uma cacaça aqui. Olha, tem cacaça. Ele tá me olhando, ó. Aí, consegui com a estrela aqui, rapuginha. Cacaça é de... Meu... É um bebê rex, mano! Tu caçou um bebê rex, cara? Por que que tu fez isso, mano? Meu Deus do céu, meu bebêzinho. Novinho ainda, mano. Ah, não, herreira. Fala que essa maldade, cara, que um bichinho desse aqui eu podia ter notado ele pra mim, mano. Podia criar ele até ele ficar gigante. Ó, ó, ó. Ele tá só me olhando. Sai daqui, sai! Sai daqui! Caramba, malvado, mano. Eu te dou uma mordida. Mas pior que ele tá certo mesmo. Ele tem que... Ele tem que caçar esse tipo de criatura mesmo. É bebê de dinossauro. Ó, ele tá me ameaçando lá, ó. Me ameaçou. Te ameaçou também, cara, ó. Vem. Subir pra cá, te dou uma mordida. Ó, aqui, ó. Partiu aqui, ó. Te mordo, cara. Tá vacilando? Olha, ele tá só girando aqui, mano. Me olhando, mano. Poxa, mano. Agora a cacaça é minha, que eu me ameaçei ele. Ele saiu correndo, né? Rapaz, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o sacrifício, tá? De tá comendo essa cacaça aqui pra não deixar pro... Pro ele comer. Porque ele é malvado. Eu vou fazer o sacrifício com muito desgosto. Eu vou tá enchendo meu bucho com essa cacaça de filhote. Olha ele passando. Oxi. Já? Foi só uma mordida, mano? Eu engoli a cacaça inteira? Tu ainda tá me ameaçando aí, cara. É só porque tu sabe que a minha estamina, ela não recarrega, né? Senão, eu não ia te pegar do mesmo jeito. Porque tu é muito rápido. A não ser que ele fique parado dormido, mano. Ele tá bebendo água, ele tá me ignorando agora. Eu vou beber água aqui também. Pessoal, eu não vou fazer xixi nessa tua água aqui, mano. Porque eu sou um cara bom, tá? Senão, tu ia ver. Deixa aqui tudo poluído. Ó, 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 ó. Olha o bicho passando perto, me provocando. Tu tá provocante, cara. Que que é isso? É ameaça ainda? Mano, um dia eu te encontro com um carnotauro, mano. Mas no dia que eu for um carnotauro, tu vai ver. Aí eu quero ver se eu não te pego. Pior que eu não sei nem se pega mesmo, não. Porque o carnotauro não tem curva boa. A do herreira é boa aqui só. Ó, 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 ó. Aqui, aqui, ó. Como é só o aqui, ó? Você não... Ele não tinha mais nada, não, hein? Ai, o bicho tava vacilando. Não, ele tá me zoando, mano. Ele tá me zoando. Ele tava me zoando. Eu pensei que ele... Que ele tava ali vacilando. Eu já tentava pegar ele, mano. Mas eu não pego nada. Esse bicho corre pra caramba. Cadê ele? Ó lá, ó lá, ó. Onde que ele tá lá, ó? Só o herreira mesmo pra competir com ele, mano. Pra mim não dá, não. Poxa. Mas a vontade de comer o Marassauro é grande, viu? Que a família ali tá ficando já desinvestada, mano. Olha como é que tá a situação ali, ó. Tá ficando precário pro nosso Tiranossauro Rex. Daqui a pouquinho o bichinho tá morrendo de fome. Tá até ficando já sem cor, ó. Ficando pálido. Ô, bicho gritando. Grita mesmo, viu? Eu quero ver se outro dinossauro te encontrar e te devorar. Tu vai ver, mano. Era pra ser eu. Mas se não sou eu, pode ser eu. Não tem problema, não. Campada. Olha, olha, olha o que tá vindo aqui, mano. Olha o que tá vindo aqui. Tem um agro que eu tô só vindo pra cá, mano. Ele vai passar perto de mim. Ó, ele foi um pouquinho pra direita. Ele tá enganando a árvore. Eu tava vindo aqui na montanha dos tracks, mano. Pra ver se tem alguma coisa. Será que a gente consegue pegar, mano? Eu acho difícil, hein? Então ele vai me olhar. Se ele vai me olhar, eu vou ficar imóvel. Eu vou ficar imóvel na hora que ele estiver mais perto. Agora eu vou. Agora eu vou pra cima. Olha ele. Oi. Oi. Mordei. Quebrei a pata já. Já quebrei a pata, mano. Já quebrei a pata, mano. Vai distraído. Fica andando vacilando, mano. E ele me mordeu, mano. Ou seja, ele escutou eu chegando. Ah, ladrão. Sinto muito. Você vai virar meu alimento. Eu tô com muita fome. Olha como é que tá meu bucho, ó. Meu bucho tá terrívelmente vazio aqui, mano. Calma, mano. A gente tem bastante tempo, seu acro. Não precisa se apressar, não. Apesar de você ser meu dinossauro favorito. Ô, meu Deus. Dá uma pena de matar o bichinho. Mas vamos lá. Vamos matar. Ó, mais uma. Mais duas. Olha, o bicho não morreu, mano. Epa, o bicho tá resistente, hein? Ah, cru forte pra caramba, mano. Mas ele tá todo machucadinho já. Bora lá. Vou afinalizar. Agora já era. Pronto. Mata. TAMOS ULTÁCROCANTOSAURO. Eu ia dizer, tiraram só no rex. Matamos o bichão, mano. Ó, ó. Ele morreu rindo, ó. Tá vendo? O bicho é tão brabo que ele até morre sorrindo aqui. Olha a cara dele de malvado. Não vi o nosso rexão chegando. Acabou falecendo, cara. Agora apareceu o nosso bucho aqui. Descer ali pra beber o magoinho. Eu não vou comer nem a cacaça toda também, né? Porque o cara recupera o sangramento. Deixou a gente com três gotas, ó. Vou até deitar aqui logo. Esse tanto de comida aqui tá bom. Eu vou deitar porque a gente recupera a nossa estermina. Recupera o sangramento. E aí fica um pouquinho mais seguro. Então bora ficar aqui deitadinho na hora que melhora a situação dele. A gente volta a comer a cacaça. Ih, maluco. Tô escutando. Eita. Olha o que ele... Ai, 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 espinossauro. Espinossauro. O que que tu quer? Olha, tá ficando de bote pra mim aqui. Tá ficando de bote, hein? Ah, mas eu tenho cacaça, cara. Tu tá me ameaçando. Vem. Vem daí, vem. Vem daí que eu duvido. Eu te dou uma mordida. Mas eu tô muito arrebentado, mano. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer. Ué. Poxa. O que que é isso? O que que foi, cara? Ele não vai vir, não. Meu Deus, mano. Ele não vai vir, não. Ele tá saindo correndo? Ele ficou com medo de mim? Meu Deus, eu ainda tô sangrando, mano. Ainda bem que ele ficou com medo, cara. Eu acho que é porque eu ameaçei de volta. Talvez ele pensou que eu não tava tão machucado assim, né? Ele até tem... Eita, caramba, ele não tá mal, não. Ameaçou. Já saiu da cacaça. O bicho já ficou com medo. Saiu correndo lá pro lago lá. Ou então é porque ele tá com pressa, mano. Sei lá. Eu já sei que foi muito bom isso, mano. Senão o nosso Rex ia morrer aqui. Facinho. Tu é doido, hein? Filipe, tá um espinossauro do jeito que ele tá machucado aqui. Eu acho que tá o quê? Tela 2. E tá com um sangramento ainda. E, meu Deus, eu tô comendo a carcaça. Eu sou maluco, mano. Chorei, tá de novo? Tô comendo a carcaça pontinha aqui. Depois esse bicho volta aí. Eu tenho que primeiro curar meu sangramento. Bora ficar aqui quietinho com o nosso Rex. Pra poder sarar. E aí sim, a gente termina de comer a carcaça. E zarpa daqui, mano. Vai pra outro canto. Ó, cabra. Finalmente passou o sangramento. Só que tá tudo escuro, mano. Se liga. Só dá pra ver as estrelas. Eu tô ficando com raiva disso, mano. Ultimamente eu só consigo caçar quando tá anoitecendo. Aí quando é hora de comer, tá tudo escuro, mano. Isso é triste. Agora a gente pode terminar de comer aqui o nosso Acrotossauro. E eu também fiquei mais machucado ainda, ó. Tá tela 3 agora por causa do sangramento. Mano. Acabou. Acabou a carcaça. Deixa eu ir embora daqui. Não sei cadê o Espino. Eu vou voltar. O Espino desceu pra ali. Eu vou pro outro lado, mano. Tu é doido, né? Bora descer aqui pra curar um lugarzinho pra se esconder bem escondido. Ô, já curou de novo? Ah, pelo menos não tava tão machucado assim, né? Pelo menos isso. Mas mesmo assim tá baqueado ainda. Então vamos procurar uma árvore boa pra se escorar. Passar a noite. E aí de manhã a gente segue pra outro lado. Três semanas depois. Ó. Tô escutando coisa pra cá, mano, hein? Tem coisa pra cá. Pro prédio aqui. Será que é o humano arrotando, mano? Não sei. Ali é o prédio dos humanos. Foi o humano arrotante. Olha, olha, olha. Na frente ali, ó. Ó, ó, ó. Ele tá andando de novo. Ele tá me olhando. É o quê? Um giguinha? Ele tá mandando amizade pra mim? É o bebê giganotossauro, mano. Ó. Ele mandou amizade. Ele tá passando. Ele tá indo embora. Manda amizade pra ele também. Pronto. Manda amizade pro bichinho. Muito bonitinho, mano. Ó, pequenininho ainda. Ó, ó, ó. O que que é isso? Ele tá correndo na minha direção? O que que é isso? Tá doido? Tá doido? Tá doido? Olha a saliência. O que que foi, hein? Cadê teu pai? Vou dar amizade pra ele de novo aqui. Deixa eu olhar aí de perto. Pera aí. Ih, não tem medo não, mano. O bicho não tem medo não. Coragem. Rapaz, tu não fica... Tu não fica... Nem todo rex é bonzinho, não, mano. A maioria dos rex é zangada, hein? Tu procura ter vergonha na cara. É muito pequenininho. Será que ele tá com fome? Eu acho que ele tava procurando a comida. E eu tô esperando o alvo por aqui, em algum lugar. Ó, ó. Tá vendo? Tá pra cá. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou caçar aqui o avinha pra poder encher o buchinho dele, mano. Ele enche o buchinho. Se é que ele tá com fome, né? Eu acho que ele deve estar com fome. Pra estar me seguindo desse jeito. Tá pedindo comida. Tá querendo... Coitado, você tá correndo pra caramba. Coitado, essa perna. Ele é muito curta. Olha o alvo aqui, mano. Ah, não. Vacilei. Calma, calma que dá pra pegar. Será que eu só correi daqui? Não, eu vou me aproximar mais. Deixa eu me aproximar mais. Ele tá o tempo todo vindo. Calma aí, meu filho. Calma. Vamos dar a amizade pra ele de novo aqui. Pra poder ele não se perder. Ó, vamos dar de novo. Vou pra cá. Se bem que ele não vai se perder também dali, né, mano? Não é possível. Ah, não, mano. Pelo amor de Deus. O bicho tava aqui de novo. Poxa, Digg. Eu vou parar de olhar pra ti, mano. Até muito bonitinho, mas eu não vou olhar pra ti mais, não. Eu vou procurar aqui primeiro o alvo. Aí eu te aviso onde é que ele tá pra te comer. Beleza, bora aqui se aproximando já de bote. Pela sombra, mano. Pela sombra pra poder ele ficar mais tranquilo. A gente conseguir pegar ele sem ele correr. Ó, tá olhando pra trás já. Tô escutando passinhos perto de mim. Eu acho que é o Digg. O Digg tá vindo aqui. Meu Deus do Digg vai espantar ele. Não, eu botei logo. Não, eu errei. Que mentira, mano. Como é que eu errei isso? Vai, vai, vai. Bata, bata. Aí, eu batei. Pronto, batei. É, é presente. É presente, Digg. Pode comer, vai. Come, enche o buchinho. Pra poder tu crescer, ficar bem fortão. E um dia eu poder te caçar, mano. Não, eu não vou te caçar não. É brincadeira, mano. É brincadeira. Vai, come aí, vai. Pode comer. Tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Eu acho que ele não tá encontrando. Bem aqui, ó. Tá vendo? Quer comer não? Oxe, ele não quer comer não? Ele não quer comer não? Será que ele não tá com fome? Eu pensei que ele tava com fome, mano. Aí, então eu tô comendo. Tá comendo. Beleza, tá comendo. Pronto, meu filho. Agora você tem comida. Boa sorte aí na vida, viu? Espero que você vire um giga bem gigante. Tchau. Vou embora. Seguir meu rumo. Viu? Só não faz zoada de novo, porque outra coisa pode te encontrar mesmo. Aí tu tá lascado. Oh, meu Deus. Olha ele mandando amizade pra mim lá do meio do mar. Tchau. Boa sorte aí na sua jornada, tá? Qualquer coisinha, só me ligar. Me manda um WhatsApp aí. E aí a gente aparece pra ajudar, mano. Vou dar aqui de novo aqui. Tchau pra ele. E deixa eu seguir meu rumo aqui, que eu tô indo pra banda do porto, mano. É, camarada. Tomara que o bichinho consiga crescer, né, mano? Tomara que ele vire um gigantossauro bem grandão pra poder caçar a própria comida dele. Olha, dá pra ver ele daqui, ó. Tá lá olhando pro avançado da Topps, coitado. Então, camarada, vou seguindo aqui a nossa jornada. Vou passar no porto, ver o que é que tem por lá. Espero que tenha alguma coisa, porque a fuga tá começando a bater e a sede também. Vou até farejar pra ver onde é o laguinho aqui. E aí a gente já passa no laguinho pra poder matar a sede. Cadê? Mano, pra mim que aqui tinha um laguinho, hein? Mas eu não tô enxergando não, mano. Então vou me pergolar no porto mesmo, ó, gente. Mas, camarada, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, mano, comenta a questão do vídeo. Se não for se esquecido, se inscreve pra mais vídeos com o dinossauro. Dá uma manchina nesse like. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus e tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL